Um velho com o sol de brilho, um dia pra ladear, um mar que não tem tamanho E um arco rires do ar, depois na praça cai em mim Senti preguiça no corpo, e uma estrela de vim Bebendo uma água de coco, é pouco assim O sol guiado de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã Sapato italiano, hein? Ih, antigo Era o sapato, depois é de um alipino, do vento que a noite traz E o dia esqui, diz que vacio, que brota com os coqueirais E nos espaços seremos, sem querer amanhã Dormir nos braços morenos Tá numa de Itapuã, é bom Passar uma tarde, tá no ar Ao sol de ar de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã, passam uma tarde, tá no ar Ao sol de ar de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã Falar de amor em Itapuã Falar de amor em Itapuã